Bahia, Bahia, tu terás Juracir Da raça forte e varonil, orgulho do nosso Brasil De Rui Barbosa e Castro Alves, respeitando a tradição Pra Bahia governar em Juracir e votar Pois Juracir, Magalhães, por tudo aquilo que tem feito impõe o respeito Em Juracir vamos votar para a Bahia governar Cacau, Petróleo e Paulo Aposto, as riquezas da Bahia Vem na mão de Juracir, com toda a sua garantia Esse ilustre brasileiro, os santizados do primeiro Para Bahia governar em Juracir vamos votar Vem na mão de Juracir Da raça forte e varonil, orgulho do nosso Brasil De Rui Barbosa e Castro Alves, respeitando a tradição Pra Bahia governar em Juracir e votar Pois Juracir, Magalhães, por tudo aquilo que tem feito impõe o respeito Em Juracir vamos votar para a Bahia governar Cacau, Petróleo e Paulo Aposto, as riquezas da Bahia Vem na mão de Juracir, com toda a sua garantia Vem na mão de Juracir, com toda a sua garantia Vem na ilustre brasileiro, dos candidatos do primeiro Para a Bahia governar, em Juracir, com toda a sua garantia Vem na mão de Juracir, com toda a sua garantia Vem na mão de Juracir, com toda a sua garantia